Eu lembro daquele piano grande velho, tinha um marrom inconfundível e a poeira que você sempre deixava nele por preguiça, dava uma espécie de charme a tudo aquilo, um quarto grande e acolhedor, porém era tão vazio, tinha apenas aquele piano e uma única janela, lembro das tardes que passava ali te observando tocar, era tão desleixada e não tocava com maestria, cada som parecia uma espécie de teste de alguém amedrontado e o mais surpreendente era como aquilo era amável, como aquele som simples de notas aleatórias fazia eu te admirar por horas e horas, como aquilo apertava meu peito e como todo aquele lugar tinha tanto de você, era um quarto empoeirado, vazio, porém adorável, cada pedaço dele, cada canto empoeirado, cada brisa que passava por aquela janela, cada suspiro com uma nota indesejada depois de várias repetições, mas acima de tudo, como você sorria sempre, fazia com que teus erros se transformassem em algo tão belo, que sorte eu tive de poder te ver e como eu fui idiota de não aproveitar cada momento com você, e agora eu sinto falta, achei que nunca mais eu vou poder ouvir aquelas notas tão incoerentes e perfeitas, que eu nunca mais quis eu poder ver os teus olhos se encontrando aos meus se eu pudesse te ver de novo, eu te colocaria em frente àquele velho piano novamente, e sentaria junto com você enquanto eu observaria você tocar, com cada detalhe seu, livre e finalmente eu sinto feliz eu sinto feliz eu sinto feliz